É possível, em plena floresta amazônica, produzir tecnologia de ponta com preço competitivo, gerar centenas de milhares de empregos e, ao mesmo tempo, ter papel fundamental na preservação da natureza? Sim, é possível! Bem-vindo à Zona Franca de Manaus! Com abrangência sobre uma área formada pelos estados do Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas e os municípios de Macapá e Santana, no Amapá, o modelo Zona Franca de Manaus é uma matriz econômica e social que leva oportunidade de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida para milhões de brasileiros, além de possibilitar ao nosso país substituir importações e fortalecer a indústria nacional. A base de sustentação do modelo é o Polo Industrial de Manaus, PIN, um dos maiores e mais diversificados complexos industriais da América Latina, com mão de obra qualificada e produtividade entre as mais altas do mundo. Os produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus fazem parte da vida dos brasileiros. Em todos os momentos do dia, em todo o território nacional, crianças, jovens e adultos usufruem da praticidade, do conforto e do bem-estar proporcionados por uma grande variedade de produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Uma série de itens que são hoje referência mundial em qualidade e auxiliam e facilitam a vida de toda a família, proporcionando lazer, entretenimento, diversão, mobilidade e muito mais. Inovação e tecnologia de ponta produzido no coração da Amazônia, chegando a todos os consumidores, lares e lugares brasileiros. Os incentivos fiscais do modelo Zona Franca de Manaus estimulam diretamente a atividade industrial e comercial, permitindo uma dinâmica econômica com oportunidades de negócios que geram emprego e renda na região. Hoje, por conta da economia gerada pela Zona Franca de Manaus, mais da metade dos tributos federais arrecadados na região norte tem origem no Amazonas, onde está instalado o Polo Industrial de Manaus. A atividade industrial também gera recursos através do pagamento de taxa de serviços administrativos TSA. A Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, aplica estes recursos em projetos estratégicos na região como obras de infraestrutura, projetos turísticos, apoio à produção regional, qualificação profissional, capital intelectual e apoio à pesquisa. Estudos científicos comprovam que, por conta da Zona Franca, 98% da vegetação nativa do estado do Amazonas foi preservada. Isto porque a Zona Franca de Manaus é um bom exemplo de produção de riquezas e empregos que gera importante desenvolvimento econômico e social na região, ao mesmo tempo em que não exerce pressão sobre a floresta e evita o desmatamento de grandes extensões. A Zona Franca de Manaus reúne diferenciais competitivos como incentivos fiscais, mão-de-obra qualificada e cadeias produtivas estruturadas, além de infraestrutura adequada para a implantação de projetos produtivos. Para investimentos no PIN, os benefícios fiscais federais concedidos são reforçados por políticas de vantagens tributárias compactuadas pelos governos do estado do Amazonas e do município de Manaus. Redução de 88% do imposto de importação, I.I., sobre os insumos destinados à industrialização ou proporcional ao valor agregado nacional quando se tratar de bens de informática. Isenção total do imposto sobre produtos industrializados, IPI, alíquota zero de PIS e COFINS nas entradas e nas vendas internas interindústrias e de 3,65% nas vendas de produtos acabados para o resto do país. Redução de 75% do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis, exclusivamente para reinvestimentos, comum em toda a Amazônia Legal. Crédito estímulo entre 55% a 100% do ICMS. Em todos os casos, as empresas são obrigadas a contribuir para fundos de financiamento ao ensino superior, turismo, PID e as pequenas e microempresas. A SUFRAM atua para fortalecer o sistema regional de educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação através de parcerias com instituições tecnológicas do Brasil e do exterior, desenvolvendo novos produtos e processos e buscando também viabilizar investimentos em formação de capital intelectual para a região. A SUFRAMA realiza a inserção competitiva dos produtos do Polo Industrial de Manaus e da Amazônia no mercado mundial, através de várias ações para prospectar novos mercados, identificar demandas e atrair investimentos. participa ainda de feiras, eventos e missões comerciais no Brasil e no exterior, dando suporte para que os nossos produtos e empresas sejam conhecidos. Desde 2002, a SUFRAMA realiza a Feira Internacional da Amazônia FIAN, evento que integra o calendário oficial de feiras do governo federal e já é considerada a maior vitrine de produtos e oportunidades de negócios da Amazônia brasileira. A FIAN tem como principais objetivos a promoção comercial de produtos e serviços da Amazônia, a promoção e a identificação de parcerias público-privadas, o incremento do fluxo de turistas e o estímulo às exportações. Zona Franca de Manaus Um modelo de desenvolvimento regional moderno que fortalece a indústria nacional, gera um círculo virtuoso de riquezas, contribui para a preservação da Amazônia e promove, em uma região correspondente a 25% do território nacional, o bem-estar e a qualidade de vida de milhões de pessoas. Suframa, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Governo Federal.